Música Faustino foi o local escolhido pela lista da CDU, encabeçada por Manuel Cunha para a sua apresentação da candidatura à Câmara Municipal de Chaves. Foram muitos os militantes e simpatizantes que marcaram presença. Sob o projeto da Coligação Democrática Unitária, o Cabeça de Lista referiu. A CDU nestas eleições apresenta um projeto que tem algumas mudanças em relação ao que tem sido a intervenção da CDU. É um projeto que se revê no que tem sido a intervenção da CDU no Conselho de Chaves, mas que procurou fazer uma abertura muito maior aos cidadãos independentes. E basta dizer que da lista da CDU fazem parte sete independentes na lista à Câmara, independentes de posturas ideológicas diversas, mas que acreditam que é necessário em Chaves um projeto da CDU, neste caso encabeçado por mim, para a Câmara de Chaves. E isso reflete as dificuldades que o Conselho atravessa, reflete a incapacidade da atual gestão autárquica do PSD, que se arrasta há 16 anos num modelo que está mais que esgotado e que não correspondeu às necessidades dos fabienses, e na perspectiva de que nas outras forças políticas não se vê uma alternativa viável. A CDU tem uma tradição no país e no Conselho, baseada no lema trabalho, honestidade, competência. De uma forma geral, os cidadãos do país e também os do Conselho revêem-se bem naquilo que é a atuação da CDU, sabem que o voto na CDU é sempre um voto que é útil para quem o deposita, porque sabem que nos anos seguintes esse voto se traduz na defesa, na intervenção, na postura constante dos eleitos da CDU. E neste momento podemos dizer que nestas eleições em Chaves, a grande novidade que existe é uma CDU mais aberta, mais diversa, com capacidade de chamar a si elementos que até aqui não tinham intervenção política e que entendem que o momento que o Conselho está a atravessar nos obriga a todos a um dever de intervenção cívica. Apesar de nestas eleições haver novidades, como referiu, sublinhou que o projeto da CDU é um projeto conhecido, não só dos flavienses, como também de todos os portugueses. O projeto da CDU é um projeto que tem muitos anos e que nós não somos os adeptos da novidade pela novidade. O projeto da CDU, as pessoas conhecem a opinião da CDU nos últimos larguíssimos anos, conhecem as propostas da CDU e sabem que a CDU se apresenta eleitoralmente e que depois, seja qual for o resultado eleitoral, mantém a sua intervenção intransigente na defesa dos direitos das populações. E essa intervenção faz-se a diversos níveis. Por exemplo, um nível nítido. Defesa dos direitos sociais e defesa do dever de intervenção do Estado nas áreas sociais mais importantes. Na educação, na saúde, na justiça, nas acessibilidades. Nós sabemos que contamos, temos contado nos últimos anos e vamos contar para o futuro com uma intervenção firme, uma intervenção aberta da CDU, uma intervenção que se baseia na capacidade de congregar e de fazer convergir todas as forças possíveis que sejam úteis na defesa de todos os projetos que tenham a ver com os interesses das populações. A CDU aparece nestas eleições como uma força, com uma lista capaz de assumir todas as responsabilidades que sejam necessárias em termos de executivo camarário, da mesma maneira que assume, com a humildade democrática que sempre assumiu, que se não tiver funções de presidência de Câmara e tiver apenas funções de ter um ou mais variadores, podem contar com a CDU para fazer todos os consensos que tenham tradução na defesa dos interesses das populações. Penso que é a grande diferença que os flavienses conhecem da CDU há muito tempo em relação às outras forças políticas, tem a ver com a persistência. Eu gosto de dizer que sou teimoso, é a quarta vez que sou candidato pela CDU, já fui em 2005, em 2009, em 2013 e sou agora em 2017, sempre com um entusiasmo crescente e desta vez com uma capacidade de abertura aos cidadãos, aos independentes, que até aqui não tínhamos conseguido demonstrar. Isso traduz-se numa dinâmica maior, numa maior capacidade de analisar os problemas do Conselho e numa maior capacidade de lhes dar resposta. Chamando a atenção que a atual gestão autárquica do PSD, visto agora isto num cenário dos últimos 16 anos, fez quase todas as suas apostas no desenvolvimento do Conselho de forma errada. e isso traduz-se nas falências do mercado abastecedor, no fracasso da plataforma logística, na incapacidade de fixar empresas que criem riqueza e que criem emprego, na incapacidade, no tempo certo, de aproveitar os fundos comunitários. Nós vemos agora que temos uma necessidade gritante de um pavilhão multiusos que não tivemos capacidade de construir nos últimos 16 anos quando os fundos comunitários o compartilhavam de forma significativa e podemos ser agora obrigados a fazer um pavilhão multiusos a expensas quase exclusivas do município. O mesmo é válido para as piscinas cobertas. Um conselho da dimensão de Chaves não pode ter umas piscinas tão antigas, tão envelhecidas, tão degradadas, quando comparadas de uma maneira geral com o resto das piscinas cobertas do país. Os cidadãos de Chaves perceberam que o projeto autárquico do PSD está esgotado e perceberam ao mesmo tempo que, se quiserem parar alguns com um grande espanto, é do projeto autárquico da CDU que vem a esperança e a novidade para o Conselho de Chaves. Em relação à campanha que se tem vindo a realizar, no contacto humano e pessoal, como é característico da coligação democrática unitária, deixa o candidato otimista antevendo um bom resultado. Nós estamos a fazer uma campanha baseada no contacto pessoal. Temos uma carta aos eleitores que é feita por cabeça da lista à Câmara, mas que mostra já toda a composição da lista da Câmara e um manifesto eleitoral, de alguma forma, que explica a estrutura, os princípios, a forma de atuar, a forma de abordar os problemas e a forma de propor soluções que a CDU tem a oferecer ao Conselho de Chaves. Uma campanha que se baseia muito no contacto pessoal e na dinamização dos apoios, sempre baseada no contacto humano e pessoal entre os eleitores de Chaves. E tem uma grande iniciativa prevista para o dia 23 de setembro no Jardim Público, uma iniciativa que junta o convívio no qual todos nós nos revemos, a camaravagem, a festa, com o principal sábado de campanha eleitoral, onde a CDU vai mostrar, espero eu, e espera a candidatura da CDU a toda a cidade e a todo o Conselho de Chaves, a força nova que tem a aportar a estas eleições, de forma a que fique nítido para todos, que desta vez a aposta da CDU tem uma fasquia muito alta em termos de resultados eleitorais.